Giro Perfil está no ar e hoje você confere comigo como foi o evento realizado pela gestão atual da Associação Médica de Varginha, a primeira jornada de especialidades médicas. Giro Perfil começa agora! Ao meu lado o Dr. Adrian Nogueira Bueno, atual presidente da Associação Médica de Varginha, que realizou esse primeiro encontro da jornada de especialidades médicas. Ô Adrian, conta aqui pra gente por que da importância de organizar um evento desse porte, não só para os médicos, mas também para os estudantes e por que não para a população. Explica aí pra gente. Olha, a Associação Médica de Varginha e o corpo clínico dos médicos da cidade de Varginha é um corpo clínico muito rico em conhecimento. Então, a gente resolveu fazer esse congresso de multidisciplinar, valorizando os profissionais médicos de Varginha, trazendo para os próprios médicos de Varginha conhecimento mais aprofundado. Então, nós temos um corpo clínico de excelência, nós temos um corpo clínico hoje que estuda, é atuante, e por que não passar isso para nós mesmos, os colegas, e também para os estudantes. Então, o grande objetivo desse evento é transmitir o conhecimento, é mostrar que a nossa classe médica tem essa capacidade e pode fazer um evento desse porte para a nossa cidade e para a nossa região. Ao meu lado, Ana Cláudia, que apresentou uma palestra fantástica aqui na primeira jornada de especialidades médicas. Ana, olha só, eu estou com uma pergunta aqui, que foi feita inclusive lá durante a sua apresentação, que é o seguinte, algumas doenças são incuráveis e podem até ameaçar a vida. Como que é feito os cuidados paliativos com esses pacientes? Responde aí para o público agora que está nos acompanhando. Então, na verdade, o cuidado paliativo é feito no sentido de preservar a qualidade da vida, independente do tempo de vida da pessoa. Então, os cuidados paliativos, eles devem ser prestados assim que façam o diagnóstico de uma doença grave, incurável em progressão, e a gente acompanha esse paciente durante todo esse período. Controlando tanto seus sintomas físicos quanto sociais, psicológicos, espirituais e tentando fazer de tudo, independente do tempo de vida, que seja com qualidade. E o processo de quando você começou com esse trabalho como médica até agora, você acha que já melhorou ou ainda tem muita coisa que precisa ser avaliada e inserida na sociedade, inclusive para a população entender melhor sobre esse assunto? O que você me fala sobre isso? Assim, em relação ao que eu comecei, já melhorou. Mas a gente fala que a gente está caminhando passos de formiga. Então, tem muita coisa a ser feita e muita coisa a mostrar para a população e para a sociedade médica e não médica em geral, para conhecer um pouco mais desse cuidado. e dessa forma a gente vai prevenir, evitar o sofrimento e realmente poder prestar uma assistência com qualidade de vida em todos os momentos da doença da pessoa. Doutor Dermecindo, que ministrou uma palestra sensacional nesse encontro da Jornada de Especialidades Médicas em Varginha. Doutor, você ministrou essa palestra sobre medicina, arte, ciência e sabedoria. Como que esses assuntos estão ligados entre si para a área da medicina? Exatamente porque a medicina tornou-se muito informatizada, muito mecanizada, muito eletrônica. Mas é para a gente reavivar a memória que as relações pessoais, elas nunca podem ser superadas pelas relações de máquinas. Então nós viemos aqui a convite para ressaltar aos profissionais da região a importância de, com a maior tecnologia, não perder de vista a importância do bom dia, do boa tarde, do olho no olho e, sobretudo, do carinho e do acalento. Francisco, explique aqui para a gente como que é o dia a dia, a sua função aqui na Associação Médica de Varginha. A minha função como diretor científico é fazer uma compilação de relevantes informações científicas e divulgá-las aos associados, tentando deixá-los mais atualizados para que se exerça a sua profissão com a maior qualificação possível. E com relação a este primeiro encontro da jornada de especialidades médicas, o que o senhor está achando de tudo? O que o senhor achou, na verdade, de tudo isso que aconteceu aqui? Essa jornada, ela reúne diferentes especialidades para que possamos, assim, tratar o paciente de uma maneira global, humanizada e, assim, preservando a sua autonomia. O senhor, como diretor adjunto de assuntos do interior da Associação Médica de Minas Gerais, qual é o balanço geral que você faz da primeira jornada de especialidades médicas que aconteceu aqui em Varginha? Um dos grandes objetivos da Associação Médica de Minas Gerais é promover a descentralização de suas atividades, é promover a integração da categoria médica pelo interior de Minas Gerais, é promover, realmente, a união da categoria. E, claro, buscando sempre a reciclagem profissional, a atualização dos assuntos gerais da medicina. Esse encontro aqui, ele está sendo interessante, porque ele envolve diversas especialidades. Então, não é um encontro só da medicina legal, não é um encontro só da endocrinologia, somente da cirurgia. É um encontro que tem assuntos diversos para promover, realmente, um encontro dos colegas médicos de Varginha e região. A Associação Médica de Varginha, do qual eu faço parte também como diretor, sai de parabéns. O médico tem que estar atualizado, o médico tem que fazer uma avaliação diária do seu trabalho, promover, realmente, discussões em assuntos diversos, polêmicos. E essa atualização científica, essa integração entre profissionais, ela é muito importante, principalmente, para o paciente, para a comunidade, para a população que é assistida pelos médicos. Então, cada um dos médicos se faz presente aqui. Eu cumprimento, em nome da Associação Médica de Minas Gerais, porque, realmente, está demonstrando a boa vontade de querer estar integrando com seus colegas e também se atualizando. Ao meu lado, a doutora Adriana, que participou deste primeiro encontro da jornada de especialidades médicas. Adriana, conta aqui para a gente, você, como ginecologista, como médica, o que você achou dessa jornada de especialidades médicas, não só para a sua área, mas para todos os médicos que participaram dele? Eu acho que os temas foram muito enriquecidos e abrangendo de uma forma muito multidisciplinar, o que serviu muito, assim, para o nosso enriquecimento cultural para a gente colocar na nossa prática médica. Para mim, foi um sucesso e, se Deus quiser, o sucesso de muitos que ainda estão por vir. Nós assistimos, nesta primeira jornada de especialidades médicas, um assunto que abordou a sua área, que é a pneumologia. Com o que foi apresentado, o que você acha que pode levar para o seu dia a dia, para o atendimento ao cliente que você faz? Vai ser importante porque mostrou a atualidade do manejo do DPOC, que é uma doença crônica, pulmonar, e me esclareceu muito sobre os medicamentos utilizados hoje em dia e o manejo desse tratamento. Então, foi muito importante a palestra, muito esclarecedora, vai me ajudar muito no dia a dia. Ao meu lado, o doutor Leandro, que é reumatologista e participou do encontro da primeira jornada de especialidades médicas organizada pela Associação Médica daqui de Varginha. Leandro, olha só, para você como médico, você esteve ali sentado na plateia, como é que foi para você apreciar os temas para levar para o seu dia a dia, para o seu paciente, para você poder colocar isso em prática junto ao seu paciente. Eu sempre falo que é um prazer imenso estar aqui na cidade de Varginha e ao lado de vários profissionais de renome no sul de Minas, não só em Minas, mas no Brasil inteiro, doutor Adria, doutor Francisco, doutor Robson, e eu sempre falo que quem ganha com essas atualizações, essas jornadas, é sempre o paciente. A gente leva sempre para o consultório e normalmente o paciente é o grande ganhador, a gente leva novas atualizações, novos tratamentos, porque a medicina sempre mudando, renovando o dia a dia. Então isso é muito importante no dia do médico, essa atualização, e a gente fica muito feliz de estar aqui mais um evento, espero voltar novamente. Encerramos a primeira jornada de especialidades médicas organizada pela Associação Médica de Varginha. Giro Perfil vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Está afim de dar um giro comigo? Mande a sua história para o e-mail que está aparecendo aqui na telinha, giroperfil.com.br, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Continue nos acompanhando pelo portal de notícias perfilwe.com.br e também pelo meu blog alessandrespanha.com.br Lá você vai encontrar imagens do backstage e muito conteúdo sobre moda, etiqueta, tendências e comportamento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal youtube.com.br perfilwe. Eu espero você na semana que vem com outro Giro Perfil cheinho de conteúdo. Um beijo! A Giro Agro acredita no desenvolvimento sustentável, especialista em industrialização e formulação de fertilizantes líquidos especiais. Está entre as dez maiores e melhores empresas do segmento. A Giro Agro oferece uma vasta e diversificada linha de produtos que proporciona eficientes resultados nas mais diversas culturas. A Giro Agro oferece não só produtos, mas soluções em serviços através de treinamentos disponibilizados, além de qualificação profissional e capacitação aos técnicos agrícolas. Giro Agro a número um no nosso distribuidor. na vida, você já experimentou adrenalina, borboletas no estômago, a embriaguez da felicidade. Você já experimentou a dor, abraçou suas vitórias, se orgulhou, se encantou. Você já experimentou diversas sensações na vida, mas será que você já experimentou o conforto absoluto? Venha experimentar em uma de nossas lojas. na Tutsi Genshens. Tchau, tchau. Tchau, tchau.